Ao meu redor procuro entender o que virá Se bem longe eu vou estar diante de ti Eu entreguei os meus caminhos pra te seguir E nunca mais chorar sozinho Mais cansado estou e fraco a esperar Que tua doce voz venha meu sono despertar Manda teu espírito e venha abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui pra me consolar Manda teu espírito e venha abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti aqui pra me consolar Só você faz o mar se acalmar E me traz paz iluminando meu olhar Sabes ouvir as dores do silêncio Que persistir em esquecer os meus lamentos Sei que em você encontro o meu alento Estendo as minhas mãos Entrego os meus sentimentos Estenda as suas mãos Você que está em casa Que você possa Entregar nesse momento Todas as suas dores Se nós acreditamos Que onde dois ou mais estão reunidos em seu nome Ele assim também está Ali está Eu e você Já formamos igreja O Senhor está no meio de nós Entregue suas dores Seu coração Entregue tudo nesse momento Imagine que ele está passando no meio de nós Como ele passava naquelas multidões Quem tiver coragem de se aproximar do Senhor E tocar Na barra das suas vestes Pode ser curado Peça seu Espírito Santo Nesse momento Pra tua vida Manda teu Espírito E vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti Aqui Pra me consolar Manda teu Espírito E vem me abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti Aqui Pra me consolar Pra me consolar Pra nos 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 consolar